Olá, meu nome é Victor Nolasco, eu sou farmacêutico e trabalho na gerência de produtos controlados na Anvisa. A gerente da minha área se chama Renata de Moraes Souza e a nossa área é responsável pelo monitoramento da circulação dos produtos controlados no Brasil. Hoje, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o SMGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Para que eu possa me adentrar no SMGPC, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é a escrituração de medicamentos controlados. Ela se trata de uma ação que é feita por todo estabelecimento que lida com produtos controlados, em que ela registra entradas, saídas e perdas. Essa escrituração é feita por todo tipo de estabelecimento que lida com esse tipo de substância e medicamento. No caso do SMGPC, especificamente, se trata de um sistema que abarca drogarias e farmácias, ou seja, farmácias com e sem manipulação. É um sistema que trata desse registro da movimentação de entrada, saída e perda dos medicamentos. E ela é amparada por algumas legislações, entre eles a portaria 344, a portaria ARDC 27, a ARDC 20, de 2011 e a ARDC 22, de 2014. O SMGPC foi lançado em 2007 e ele é obrigatório para farmácias e drogarias, com e sem manipulação. O sistema passou por alguns avanços, sendo que, posteriormente, foram inseridos também outra classe de medicamentos, que são os antimicrobianos. Então, se trata de um sistema de vigilância sanitária, para esse tipo de estabelecimento, farmácias com e sem manipulação, para registro dessas movimentações de entradas, saídas e perdas, tanto dos medicamentos controlados, quanto dos produtos antimicrobianos. A arquitetura do processo consiste, basicamente, no recebimento de uma prescrição pelo farmacêutico, a inserção deste dado no sistema interno do estabelecimento e a transmissão desse arquivo XML para a Anvisa, UNA, tanto de entradas quanto de saídas. As entradas são por meio de notas fiscais, principalmente, e as saídas, por meio de um receituário. E essa lógica, ela obedece à ordem cronológica de acontecimentos, ou seja, o SMGPC tem essa lógica sequencial. O SMGPC se trata de um sistema que é utilizado para vários tipos de ações, inclusive para tipificar crimes de tráfico ou as infrações sanitárias. As vigilâncias sanitárias locais, as municipais e as estaduais, elas utilizam o sistema para esses efeitos de fiscalização. E os órgãos de polícia também muitas vezes nos solicitam esse tipo de dado para poder tipificar uma questão que às vezes pode ser um tráfico ou não. E por isso o sistema mostra uma importância bastante grande na tipificação ou não de um crime como elemento probante, como elemento às vezes de comprovação daquela circulação adequada ou não do medicamento controlado. A lei 11.343 de 2006, por exemplo, determina o que está tipificado como crime, no caso das drogas entorpecentes, psicotrópicas e precursoras estarem, digamos, sendo comercializadas ou sendo, estão circulando de forma inadequada e contrária à legislação. Dessa forma, o sistema pode ser, então, um elemento probante para esse tipo de situação. O esquema de acesso ao SMGPC, de forma geral, ele é basicamente pela internet. A farmácia ou drogaria, ela tem que adquirir um software, um programa interno, que ela vai alimentar a base do SMGPC. De um modo geral, então, essas transmissões são feitas para a Anvisa, com essas escriturações, e essa base da Anvisa é alimentada. Essa base existente na agência, ela é visualizada e utilizada pelas vigilâncias estaduais, municipais e distritais, gerando, então, as informações necessárias, por exemplo, para as inspeções direcionadas, para uma ação mais particularizada daquele tipo de ação futura que todos os atores da vigilância sanitária devem executar.